Fala pessoal, aqui quem fala é o V e bem-vindos a mais um vídeo de Fallout 4 E hoje vocês vão acompanhar comigo aqui essa exploração do Combat Zone aqui E vamos torcer pra dar tudo certo porque os episódios aqui estão ficando praticamente com uma hora Mas não dá pra meter a louca não, tem que ir tudo muito na cautela né Vamos lá Tenho percebido que é importantíssimo estar jogando as quests secundárias aí Pra ganhar level porque é quase impossível passar alguns cidadãos aqui Continuo No cap No cap Não sei e apps não sem regras e aí só tem três regras vamos desarmar aqui essa cerâmica 33 cerâmica tem uma que é parecida o r aqui do pode ser que seja o r nem sempre é preciso usar aquela artimanha de tirando as iscas o que você está aqui para fazer amigos? por todas as E o que significa, head inside. Olá. Ha! Isso não tem lugar para você. Oh, eles vão te amar. Eu não tinha os capos, então eles me deixaram aqui. Vamos ver. Ah! Quase. Uma beliscadinha a mais. Yes! Eu não estou usando escopeta mesmo, então vai ficar aí. Algumas vezes eu perco um tempo para abrir esse negócio e realmente não tem utilidade nenhuma, né? Vamos só mudar de arma aqui porque... Que óbvio, né? Vamos salvar aqui porque... Nunca se sabe, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E então... Não vai poder lutar lá. Não, mano. Estraguei todo elemento surpresa aqui. Essa arma que eu ganhei aqui foi muito rolo. Foi um hit kill aqui nesses caras comuns. Você é um artista regular, não é? Ele está de volta por aqui! Ele está de volta por aqui! Ele está de volta por aqui! Não é eles não, eles são reféns! E aí Dogme? Ele está de volta por aqui! Aqui é o seguinte! Resolver aqui! Toma de ramba aqui! Que o negócio está feio para eles! Está estranho em! Está estranho para vocês! Está estranho em! Yeah! Eu preciso de munição de 44! É isso que eu preciso! Está estranho em! Vai, elemente! Vamos aí! E aí Por que eles sempre precisam de lutar de volta? Depois eu volto aqui e exploro essa área toda! Mas a princípio aqui eu preciso é subir! A princípio aqui eu preciso é subir! O que você acha que eles estão lá fora? Nós não queremos nenhum problema! Não há mais, pelo menos! Oh! Apenas pique sua cabeça! Você maluco! O que é isso? Eu sou tão bonita para sair assim! Vamos ver aqui seu... Olha! Quem está lá fora! Nós estávamos lutando por você o tempo todo! Hahaha! Estava torcendo o tempo todo, né? O bom do principiante é que é sempre... Normal, né? É! É, cara! Só que eu preciso de 44! 45 é das metralhadoras! Show-nos que você não significa nenhum problema! Então, você quer... ... falar isso como pessoas civilizadas? Ou você vai só... ...bassar o meu teatro mais? Você terminou de destruir o lugar agora? Ei! Vocês estão todos nos matando? Amigão, eu vou te salvar aí logo para ver se vocês param de me irritar! Olha! Quem está lá fora! Nós estávamos lutando por você o tempo todo! Mesa de armadura? Nem foi necessário, cara! Vocês estão todos nos matando? Bancada de armas! Você terminou de destruir o lugar? Vamos lá salvar o cidadão lá logo! Duvido muito que aqui tenha algum item que possa me interessar! Ei! Vocês estão todos todos nos matando? Eu sei que tem alguma revista! Opa! Cadê aqui? Ô amigão! Por que por que você vire por aqui? Por que você vire por aqui? Nos mostrar para que você não tem nada de mal! Fala sim! Opa! Vasos de planta? Ah! Deve ser bom para fazer as plantações, né? Então, você quer falar isso como um cidadão civil? Ou... Pera aí! Então, você quer falar isso como um cidadão civil? Ou... Pera aí! Por que você vai falar isso como um cidadão civil? Por que você vire por aqui? Show-nos que você não tem nada! É o final? Bem, isso poderia ser pior. Eu não sei. Parece que era uma performance de onde eu estava. Você está em um pouco alto ou algo? Por que eu estou perguntando? Claro que você está. Eu ainda ganhei a luta, não é? Você está se torna e se torna se torna, é o que você está. Claro, eu acho que você não tem que se preocupar agora. Parece que esse é um pouco nos deu a fazer. Eu não sei se eu gostaria de você ou ter o meu pequeno bairro aqui feed você seu próprio entrails. Eu disse que não me chamou de mim. Eu salvei suas vidas. Você deve ser orgulhoso. Gratulhoso? Por que matarem o meu ticket? Desculpe se eu não me desculpe para o nosso savião. Eles não são as amigas mais amigas, mas mantendo aqueles idiomas empolgados, pelo menos mantém as luzes. Para eles. Moral vem. Um, eu só preciso de um desculpe e eu vou estar pronto para ir. Oh, desculpe? O que? Então você pode desculpar mais do que desculpe em sua mão agora? Agora, você sabe o que? Eu acho que isso foi uma desculpa em desculpa. Você acreditou o final daquele bão. O que você acha de Cate? O trabalho? Não sei. Eu não encontrei a coisa toda. Sim, eu acho que você estava bastante ocupando a casa. Impressivo trabalho. Me faz pensar que você é bom para me fazer um favor. Então, aqui é a minha predicação. Eu, de repente, não tenho uma audiência. Não uma audiência significa que eu não tenho um desculpa que vem. E se você não trouxe as desculpa, pequeno bird, você não é um desculpa. Você é uma desculpa. Para mim e para você. Então, aqui é o que eu acho. O que eu vou deixar você fazer com você que ela faça o contrário? Ela vai com você, assiste a sua volta. Olha, você vai me fazer um favor ou eu tento fazer o lugar de volta em ordem. O que você acha? Eita, agora mais um parceiro. Eu vou chegar ao lado, ok? Então, me faz um favor. Os dois. Por favor. Eu gostaria de saber o que a Kate acha. Não eu não consigo dizer isso? Isso não é como um contrário funciona. E além, você realmente quer estar aqui? Não tem audiência, não tem escopos, não tem alguém que se conversa, mas você realmente. Jesus! Point taken. Atta girl. So, she's on board. Now, what about you? Sure. I could use someone watching my back. Good. It's settled then. And here. Take this. It's the purse from the last fight. Exterminator's feast. Now, just wait a second. What exactly are you going to do without me here? You don't need to worry about me. I'll get this place set up right. Maybe find a less beer and soak the client well. I'll get out of here. You're not welcome anymore, Robert. You're a real son of a bitch. You know that Tommy? You don't have to tell me. I guess you'll come find me there when you want to go out. Hey Kate, I'm so ready to go out. That depends. How are you feeling? I don't know. Feeling kind of useless sitting here with me thumb up my arse. So, are you ready to get this show on the road? Ready. About time I got out of this place. Let's go. Don't look at me that way, you dirty little mole rat. That's right. That's right. That's right. Time to trade a few things. The base. The base is everything she has. That's right. You're on the side of it. That's right. You're on the side of it. potente aqui pra ela, 60 vamos ver o que será que ela vai fazer com isso vamos aí vamos só dar uma olhada aqui rápida assim por alto vamos sair e terminar esse vídeo aqui, tá aí, foi like rápido, fácil, limpo requinte de crueldade agora não, eu ia matar eles, mas não vou não vamos aí eu acho que aqui era só pra você conseguir outros parceiros mesmo, né na verdade o cachorro é importantíssimo pra achar item, essas coisas assim pra fazer uns bugzinhos aí que tem, mas na verdade ele não é tão útil como o robô foi, como alguns outros personagens que usam armas né, porque aqui ao contrário de outros jogos aqui o seu parceiro aqui esse mob que te acompanha ele realmente mata, ele realmente é útil, viu fora que ele chama bastante atenção de alguns bichos te dando oportunidade de ficar à distância ali atirando, né é isso aí vamos só colocar aqui é isso, termina aqui hoje com a Kate e se você assistiu até agora muito obrigado se você gostou do vídeo deixa o seu like se não for inscrito se inscreva e até o próximo vídeo falou falou